Só estou passando aqui o começo do vídeo pra pedir o seu apoio, aperta o dedo no like, assim que bater essa meta aí de 500 likes eu vou estar mandando outro vídeo de tema diferente, beleza? Manda o canal pra mais um e vamos lá, let's go! Nossa, caraca, viu? Já acordei o dia indo direto ao vaso, meu Deus do céu, mas ó, já vou dar uma escovada nos meus dentes aqui. Hum, gostoso de escovar os dentes, que é bom demais, eu já limpei minha budinha, vou tomar um banho aqui na ducha, hum, que banho gostoso. Tem que acordar o dia e já dar uma escovada nos dentes, já tomar um banho, mas nossa, eu tenho que ficar mais forte até hoje, até hoje eu não sei soltar essas cunai aqui, que meu pai me deu. Eu, eu, eu vou pedir ele pra me ensinar, porque, falar a verdade, sei lá, eu tô achando a filha do saco a maior gatinha ali, eu, eu tenho que ficar mais forte pra me proteger ela, né? E acima de tudo ela quer ser Hokage, mas eu não ligo muito pra isso, hum, sei lá, se caso eu for Hokage nem ligo. Mas é, ô pai, papai! Oi, oi, filho, oi, filho! É, então, ô pai, é, bora, bora treinar hoje, apesar que o dia tá meio nubrado, mas é, aí, ó, o dia parece que já tá melhor, pai. Vão, vão treinar hoje, hein? Só me ensinar uns golpes. Me ensinar, ô pai. Pra que você quer aprender isso, filho? Ó, só, só nem o Edson me deu umas cunai, essas daqui, ó. Sim, sim, sim. Então, até hoje eu não sei jogar, mas, ô pai, eu, eu achei a filha do saco, que é a maior gatinha e tal, e... Sério, sério? É, ela é maior forte, papai, eu sou, eu sou maior bostinha, e eu não sei o que fazer nada. Não, mas uma hora você consegue, filho, mas... Então, então me ensina, pai, me ensina hoje. Mas pra que você quer aprender isso aí, filho? Ah, eu quero aprender pra mim ficar do nível da filha do Sasuke, ela, ela fica dizendo que quer ser Hokage que nem o senhor, pai, mas eu, eu, eu não ligo muito pra isso não, pai. Ah, começou a chover, meu Deus. Ah, deve ser uma chuva passageira, não é possível, essa chuva vai escragar o meu dia. Nossa, que chuva forte, filho, meu Deus do céu. Né, pai? Ah, não, deve ser passageiro. Será que é passageiro, filho? Acaba a chuva. Eita. Eu não sei, viu, filho, essa chuva aqui começou do nada, né? É, o dia, eu só vi, o dia tava, ah, o dia também tava meio esquisito, né, tava numbrado. Sim, 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 tá um dia muito estranho. Ô, pai, para ele te chover? Ih, tem meu dia de sorte, vem cá, pai. Nossa, filho. Nossa, o dia tá mais bonito, ó, que que é isso? Sim, filho. Mas, ô, pai. Mas, você quer aprender isso pra quê, filho? Pra ficar no nível dela? É, eu, eu, porque eu quero proteger, eu gosto do, que nem o senhor, pai, só gosta da mãe, não? Ah, mas eu sou, eu sou muito forte. Não, mas eu sou filho do senhor, sim, sim, que que é isso, bicho? Eu, eu não te sigo, eu não te sigo fazer isso, eu não te sigo. Que peninha, eu filho, que peninha. Não tem jeito de eu pegar a conédia, se eu não, ah, eu queria ter pegado. Olha, olha, olha. Que que é isso, pai? Olha, caindo tudo, ó. Que que é isso, eu tô jogando, ó, tá caindo tudo aqui na rua, pai. Eita, meu Deus, tá jogando, eu tenho que desviar. Nossa, quer isso que acerta em mim? Ah, pai, já tive uma ideia. Joga, joga pro alto e eu vou desviando. Beleza. Vai, filho, vai. É um bom, é um bom dinamita, eu vou ficar mais forte porque eu gosto demais. Não pode ficar debaixo da árvore, hein? Eu gosto demais, tá, eu não tô debaixo da árvore. Eita, o senhor tá jogando. Vai, vai, pai, joga. Cadê? Vou jogar agora, só o negócio da hora, hein? Eita, que que é isso, isso daí que, é perigoso, essas daí é forte, pai. Eita, eu tô desviando. Aí, o senhor tá jogando. Eita, não sei. Eu consegui, eu consegui. Não, ô pai, agora eu percebi uma coisão aí, isso vai matar a gente, hein? Vai matar. Olha como nós deixamos a rua, filho. Que que é isso? Só tem que limpar depois. Mas, ô, ô pai, ô, me ensina aí, me ensina. Ô, não, me joga isso não. Me ensina aí, pai. Para, para, pai. Você apareceu na frente, filho. Ah, tá, meu. Ah, você tá muito fraquinho. Nossa. Mas, ô, pai, eu vou pegar um alvo agora. Um alvo? Não, esse treinamento eu já passei, eu já consegui desviar. Vamos ver quem tá com mais longe, então? Ah, mas nós precisa de um alvo. Aonde vai ser o alvo? Faz um negócio aí, pai. Vai, arruma ela então pra nós perceber, porque todas as árvores são iguais, né? Coloca um negócio vermelho aqui, ó, se não quebra ela. Ô, o senhor tá fazendo outra árvore. Que que é isso? Que jutsu é isso? Que que é isso? Sabe como é que é, né? Seu pai é muito bom pra essas coisas. Você tá usando jutsu da madeira, pai. Que que é isso? Depois eu tenho que aprender isso. É pra acertar aí em cima, onde o senhor tá fazendo? Sim, filho. Eita, vai ser impossível. Mas é daqui? É daqui de longe? Já acertei já, hein? É daí de longe, vamos lá. Eita, deixa eu ver, deixa eu ver. Vai, deixa eu ver. Eu acertei, eu acertei bem ali embaixo. Aqui, ó, aqui, vem cá, vem cá. Eu acertei, tá aqui embaixo, é minha. Nossa, de primeira, apesar que eu acertei, eu acertei bem embaixo ali, pai, ó. Bem aqui, ó. Acertei também, ó. Ali, ó, eu acertei de novo. Na hora de perto é mais fácil, né? Sim, ó lá. É, mas é bom de longe, pai. Nós temos que melhorar a mira de longe, né? Então, vai, eu vou conseguir acertar de novo, de segunda. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Tô acertando tudo, pai. Eu acertei, eu acertei. Ah, o senhor também, pai? Olha o tanto, olha o tanto, filho. Ah, o senhor entrou na frente, eu nem vi se eu acertei. Deixa eu ver. Eita, agora o senhor acertou muito ali, pai. É batalha, pai? Quer batalha? Ah, então, então bora. Eu quero ver se o senhor é forte mesmo. Eu vou usar essa kunai que ele me deu, ó. Então, acertei? Uai, o que que é isso? Eu sou bom de mira, eu tô errando. Ah, pai, o senhor tá acertando um monte. Ih, pelo jeito que a kunai dele deve que já acabou, né? Ele acertou muito. Agora é minha vez, pai. Uai, não acabou. Agora acabou, né? Porra, porra, uai. Eu tô errando tudo. Espera. O pai, o senhor tá usando aquele jutsu lá de substituição. Eu não tô acertando nele, uai. Cadê meu pai? Ele correu? Uai. Papai. Ah, ele usou o jutsu. Ah, o senhor usou o jutsu da kunai, né? Seu esperto. Você vai ver. Eu tenho essas kunai. Cadê ele? Eita, eu vou pegar essa daqui. Essa daqui dá pra me pegar, ó. Ah, só tá aí usando o jutsu de kunai, né? Você vai ver. Vem, aparece. Vem, vem. Cadê teu filho? Eita, ele tá correndo de mim. Ô, só subiu aí em cima. O que que é isso? Eu tenho que aprender a subir nas paredes. Eita, pai. Toma, toma. Nossa, ele é forte. Eu vou acertar ele. Cadê você? Cadê, filho? Cadê você? Cadê minha outra kunai? Cadê? Ah, eu perdi minha kunai. O que que é isso? Cadê meu pai? Papai. Ah, você tá aí em cima, né? Ai, minha cabeça doida. Nossa, eu acertei. Eu acertei na cabeça dele. E aí, eu já percebi que ele pulou. Toma, toma. Agora só toma. Ah, tá subindo. Ai, eu vou dar a volta. Eu vou dar a volta. Cadê? Cadê ele? Aí, acertei. Toma. Toma. Eita. Opa, eu já consegui, né? Eu já consegui acertar o senhor. Então, eu já tô forte, né? Ai, toma, filho. Tá, tá muito forte. Mas é, só tem algum outro jutsu pra me apentear ou é só isso mesmo? Tá, vamos fazer o seguinte. Eu vou ficar aqui em cima. Vamos ver se tu consegue me acertar, filho. Lá de longe. Ah, tá. Mas é daqui, né? Pode ser, vai. Ai, ai, menino. Eu acertei? Acertou. Deixa eu tentar de novo. Acertei? Acertou. Que isso, eu tô bom mesmo, hein, pai? É melhor... É, pai, quebra isso daí e dá uma limpeza. Ô, pai, não. Para, para, pai. Dá uma limpeza aqui, ó. Quebra aquilo dali, ó. Quebra esses negócios aí, pai. A mãe chegar aqui, ela vai dar um xingão na gente. E a minha maninha também, pai. A minha maninha perigosa é falar... Ó, pai, você que incentivou o papai, é... Mas eu, eu tô nem aí. Como é que você consegue fazer isso aqui, ó? Vai, eu me... A shuriken, ó. Mudar a shuriken, furando. Ah. Ah, isso daí não é tão difícil, ó. Toma. Toma. Ah, eu já peguei a mãe, ó, pai. Já peguei a mãe, ó. Nossa. Eita, tô fortão. É, ó, pai, depois você vai ter que me dar mais shuriken. Que as minhas tá acabando, viu? Beleza, peraí, filho. Vou te dar aqui já. Tó. Nossa, mas... Será que a mãe vai voltar agora? Será que ela vai pegar nós agora, pai? Vai dar muito ruim pra nós. Sim, sim, filho. Ah, eu não tô conseguindo pegar. Aí, ó. Nossa, o que é isso? Me deu um mocado, hein. Sim, sim, filho. Vamos treinar, então. Então vai. Agora nós vamos fazer o quê, pai? Eu já tive uma ideia. Que tal brincar de esconde-esconde agora? Não tem nada mesmo. Vamos, vamos, vamos. Quem se achar, tá com um desse aqui, ó. Beleza? Tá, tá. Então eu vou me esconder, só vai pro outro lado. Deixa eu vir aqui. Beleza. Cadê? Eu vou me esconder aqui, ó. Vou fazer um juros aqui, ó. Ele não vai me achar nem a pau. Deixa eu esconder. Aí, ó. Agora ele não me acha aqui. Nem a pau. Pode ir, filho. Pode. Beleza, beleza. Cadê meu filho? Cadê ele? Ele não vai me achar nunca. Tá com um shuriquinha aqui doida. Ele não vai me achar aqui. Cadê meu filho? Filho. Tô vendo que ele deve estar perto dessas árvores aqui, hein. Ai, meu Deus. Será que ele vai me achar? Cadê? Cadê ele? Cadê ele? Nossa, ele escondeu bem, hein, filho. Vou ficar calado, senão ele vai ouvir aonde eu tô. Filho. Ele tá aqui perto. Iza. Ai, meu Deus do céu. Filho, cadê você, filho? Tá aqui, pai. Vou começar a voar agora. Agora eu quero ver. Ele tá aqui perto, hein, meu Deus do céu. Ah, pai. Não vai. Você tá usando o jútex aí, não. Não pode usar esse jútex não, viu? Você acha que eu percebi? Não, né? Aí você vai me achar muito rápido, pai. Será que ele entrou dentro da casa? Ih, meu Deus. Se o pai fazer o jútex da Kona, ele vai me achar rapidão. Filho. Mas não é possível que ele vai fazer esse jútex, né? Cadê o filho? Cadê o filho? Cadê o filho? Eu tô fora da casa, pai. Você não vai me achar nunca. Eu achei um esconderijo muito bacana. Nossa, onde que ele deve estar? Acho melhor eu mudar de esconderijo, deixa eu. Cadê ele? Cadê ele? Cadê ele? Ah, na hora que eu pegar ele, ele tá ferrado. Vou mudar de esconderijo. O pai, quem é? Não me viu, eu passei do lado dele. Eu passei do lado dele, ele não me viu. O que que é isso? Eita, ele não me viu. Nossa, ele tá muito perto. O que que é isso? Olha o pai ali. Eu tô aqui perto, filho. Cadê você? Eu tô aqui perto, pai. O senhor tá muito perto. Eu vou mandar uma Kona aí pra você ouvir. Beleza. Viu? Não, não chegou nada aqui, filho. Vai, pai, eu mandei. As costas, as costas, pai. Você não tá vendo as costas. Eu mandei de novo, pai, ó. O senhor não viu, não, pai? Não, filho. Cadê você, filho? Eu acho que... Ó, pai. Eu mandei de novo lá nas costas, ó. Ó, pai. Eu mandei de novo. O senhor não viu? Eita, meu Deus do céu. Cadê ele? Cadê ele? Já tô aqui em cima da árvore. Ai. Eita. Agora eu quero ver. Agora eu quero ver. Agora eu acho ele. Cadê o meu pai? Eu perdi ele. Se eu não achar ele, ele tá ferrado. Eu perdi ele. Nossa, escondeu bem. Ih, não me achou. Ih, eu sou muito bom. É, pai. Pelo jeito eu já ganhei. O senhor não me achou, né? Mas, ó. Eu vou reverar onde eu tava. Ih, eu tava aqui, ó, pai. Aqui, ó. Eu tava aqui, ó. Ih, eu tava mandando com o Maia aqui. Eu só não tava vendo, não, pai. Você tava aqui, filho? Não, na verdade, eu tava aqui, ó. Eu tava aqui, ó. Cadê? Cadê? Eu tava aonde? Aqui? Eita, eu me perdi. Espera. Eu me lembro que eu tava nem alguma árvore, pai. Tava escondido nem alguma árvore. Ah, eu esqueci, pai. Eu esqueci aonde eu tava. Aí depois eu mudei de lugar, entendeu? Nossa, filho. Você escondeu muito bem, hein? É, pelo jeito eu sou bom nisso, né, pai? Se caso algum viral vir pra cima de mim, é só eu esconder. Ah, você deve ter brincado muito disso na escola, né? Porque se escondeu muito bem. Ih, eu ganhei de todo mundo lá, pai. Mas é que... Vamos ver uma TVzinha? Vamos então, filho. Senta aí, senta aí. Vamos ver o que tá passando aí.